Oi, eu sou a Tata. Oi, eu sou a Livanho. E nós somos o Drag Boss. Nesse vídeo aqui temos uma comunidade especial de novo, a mãe da Tata. E nós vamos falar hoje sobre um tema sério, que é como é ser uma mãe de um filho LGBT+. E é isso. Hoje a gente tem algumas perguntinhas. Quer falar alguma coisa? Não, você perguntou e eu, né? E a primeira pergunta é tipo assim, você sempre soube e quando você descobriu? Na verdade eu sempre soube. Toda mãe sempre sabe. Desde quando ele nasceu, pequenininho, foi crescendo. A gente foi vendo a diferença. Não é que ele seja uma pessoa diferente das outras. Mas assim, a gente que é mãe, no fundo, no íntimo da gente, a gente sente quando é. Então eu sempre soube. Quando eu nasci, já nasci de salto alto. Não, não é isso. Nasci passando um gloss. Não, também não. São as coisas que a gente vai vivendo no dia a dia, né? As coisas que vai gostando. Diferente. Eu também tenho outro filho, rapaz. E eu fui vendo a diferença entre os dois. Então, no fundo, eu sempre soube. Arrasou. E quando o Tata se assumiu, assim, e falou realmente que era gay, qual foi a sua reação? Ixi, foi um momento difícil. Não é fácil, né? Apesar de sempre saber, mas na hora, naquele momento, foi... Pode chorar, mulher. Eu vou chorar também esse vídeo todo, gente. Não vou conseguir. Vai, mulher. Cuide o que a gente já disse. Não, a gente espera. Não é porque... Não é que é ruim que seja, mas assim, nem mamãe nunca quer. Por que a gente não quer? Por conta do que a pessoa vai sofrer dentro da sociedade. Não é que eu seja triste porque ele é gay. Não, não é isso. Ele é filho do mesmo jeito, o amor acho que é até maior, né, Tata? É porque a gente sabe o caminho que ele vai percorrer ao percurso da vida, né? É um caminho muito difícil, muito complicado, como ele disse. Na hora que ele... Foi um momento muito bonito quando ele foi assumir. Porque, na verdade, como eu falei, eu já sabia. Mas eu sempre batalhava aquela guerra dentro de mim. Eu não queria. Não é que eu não queria porque achava que ele é uma pessoa diferente, que ele é uma pessoa a mim, de jeito nenhum, pelo contrário. É por conta do sofrimento diante da vida. Então eu vivia batalhando essa guerra dentro de mim, querendo que não fosse. Mas que, na verdade, eu já sabia que era. Então, foi até o Dia das Mães, não foi? Já pensou a pessoa dizer logo no Dia das Mães? Um presente desse, hein? Mulher! Foi no Dia das Mães, ele chegou pra mim com um buquê de flores. Um buquê de flores, um vaso de casa, tirei assim do vaso e cheguei assim. Cantando uma música em inglês. Horrível, né? Cantando. Não, era música. E a bicha não é cantora. Eu nem lembro a música. Era Make You Feel My Love, de Adele. Chegou cantando uma música e a gente sentou na cama. Eu vou chorar o vídeo todinho, eu já sabia. Pode chorar também. Quando ele disse que ia falar uma coisa pra mim, eu já sabia o que era. Aí ele começou assim, arrubiando. Ele queria me dizer uma coisa, mas que sabia, não sabia. Agora, a partir daquele momento, se ele me quisesse ter na vida dele, o quanto eu quisesse, ele ia aceitar. E se ele já foi, eu já sabia. Então, não foi surpresa pra mim. Foi surpresa a forma como ele me falou, né? Então, ele falou muitas coisas que estão gravadas na minha memória, que não vem ao caso aqui. Mas, naquele momento veio um filme na minha cabeça. Desde quando ele era pequeno e até aquele momento. Não é que seja ruim ser mãe de um filho gay. Não é minha agora de dois. Então, não é que seja ruim. É porque a mãe, a gente nunca quer que o filho sofra. E eu sei que, na verdade, sofre. Por conta da sociedade, infelizmente. Embora que já tenha mudado muito, né? De lá pra cá. Muita coisa já mudou, já tá muito diferente. Graças a Deus. E daqui pra frente, se Deus quiser, vai mudar mais. Mas aí, naquele momento, ele começou a falar. E eu perguntei pra ele. Não sei se ele lembra. Taironi, é realmente isso que você quer pra você. E ele disse de manha. É isso, na verdade. Ele sempre foi um menino muito bom. Pra mim, ser uma mãe de um filho gay é um privilégio. Não é toda mãe que tem um filho que eu tenho. Isso eu digo, onde eu chego. E por incrível que pareça, pode até ninguém acreditar. Mas eu faço questão de onde eu chego, no meu ambiente de trabalho. Por onde eu ando. Eu dizer que eu tenho um filho gay. Ah, eu vou passar o vídeo assim, chorando assim, com a carinha assim. E eu digo às pessoas. Vocês não têm ideia de quem é Taironi. Ah, tá, tá, né? Vocês não têm ideia de quem é meu filho. Ele é um menino maravilhoso. Ele é o filho que toda mãe gostaria de ter. Então, pra mim, ter esse filho na minha vida, eu acho que tem hora que eu nem sei se eu mereço. Tá doido, né? Porque ele é um menino maravilhoso. Vocês não têm ideia. Então, eu não tenho do que reclamar. Ter um filho gay, pra mim, não sei, pra vocês, outras mães, que tem muitas, né? Eu não sou a primeira, nem você a última. Então, mas se todas tivessem o filho que eu tenho, então vocês iriam agradecer por ter um filho gay. Ah, já não vou tentar terminar o vídeo por aqui, né? Tem mais perguntas, mas passou. Passou o choro. Tem muita coisa demais. Ai, mas tu é maravilhosa demais. Eu amo. E outra coisa que eu digo sempre, quem não aceitar é problema de quem não aceitar. Porque pra mim, tanto faz. Então, quem não gostar dele, também não vai gostar de mim. Pouco importa. E gente, deixa a pena, mete o morro, deixa o cacete na pessoa. Né? Assim que tu me ensinou? Não. Me ensinou a ser violento? Não. Você me ensinou. Bate em mim direto. Mentira. E assim, de acordo com o que você já viveu com o Tata, você acha que isso é uma coisa que pode ser mudada? Ou a pessoa nasce com isso e é isso? Ou você acha que se a pessoa quiser, ela pode mudar isso? Ela pode não ser mais gay? Não. Eu não acredito nisso. A pessoa... É como eu digo sempre quando eu converso com as pessoas. Tem gente que diz assim, o filho de fulano agora é gay. Não é que agora é gay. Nasceu gay. Nasceu. Tá na genética. É dele. Não tem como mudar. É tanto que na adolescência ainda tentou. Não tem como mudar. Não precisa... Interferência. Não. Não. Não é uma coisa que vai mudar. Ele não tá doente pra tomar um remédio e ficar bom. Ele é guerra e pronto. E acabou. Tem o que mudar. Você como mãe, depois de ter passado por isso tudo, o que é que você diria pra outras mães que podem estar assistindo esse vídeo? Pra como lidar com a situação. É assim. Se tem alguma mãe por aí que tá assistindo, que acha... Que acha não, que tem certeza. Porque toda mãe é mãe de verdade, que cria seu filho, que conhece seu filho, sabe que é. Então não precisa ter medo. Enfrenta. Ele não tá doente. Não é uma doença. É seu filho. A vida é só... A vida é uma, é única. Então ele não vai morrer e nascer novamente pra não nascer gay. Então vai ser a vida inteira. Você vai conviver com isso a vida inteira. Então aceita. É seu filho. Ele não pediu pra nascer gay. Ele nasceu gay. Assim, ele poderia ter nascido loiro, do olho azul, sem uma perna, sem um braço. Não. Ele nasceu gay. E daí? O amor diminui com isso? Não. É a mesma coisa. Então aceita, mãe. É muito mais fácil você aceitar do que viver a vida inteira correndo atrás de uma coisa que não existe. Porque gay não é uma doença. Eles não vão ficar bons porque eles não estão doentes. Eles são gays e pronto. Eles têm que viver a vida deles. Então é melhor aceitar, amar seu filho como ele é, entendeu? Porque isso não vai mudar nunca. Então, depois você pode se arrepender. Se você não aceitar, se você não amar como ele é. E se ele morrer amanhã? E você se arrepender porque não deu o amor que precisava? Não deu o apoio que precisava? O que é que você vai fazer? Aí vai ser tarde. Então aproveite hoje. Porque pra mim, eu tenho três filhos. Eu tenho um rapaz. Eu tenho um outro filho que não é gay. Mas o amor dele não é diferente. Aumento pelo contrário. Tatá é muito mais carinhoso comigo. Eles são muito carinhosos, mães. Eles são os filhos excepcionais. São diferentes. Eles são diferentes? São. Só nesse sentido. Porque eles amam intensamente. Entende? Então eles precisam muito de apoio, de carinho. Porque se a gente não der... O medo que a gente tem, mãe, é que eles sofram diante da sociedade. Não é seu medo, não é esse? Que eles sofram? Pois ele já tá sofrendo aí dentro da sua casa. E aí? Se ele tá sofrendo dentro de casa, imagina lá fora. Então tem que começar por você. Se você apoiar, se você aceitar, então fica mais fácil eles enfrentarem a vida lá fora. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Então se você tem esse apoio, essa força dentro de casa, não é que, ah, eu agora tô apoiando essa vergonha do meu filho, safadeza. Não existe isso. Não é isso. Eles merecem ser felizes do jeito que eu sou. Eu tenho uma menina e tenho outro rapaz. Eles vão ser felizes do mesmo jeito. Então esse aqui é diferente? Não, ele é diferente. Ele é gente igual os outros. Então vamos aceitar. Vai agora lá onde seu filho tá. Converse com ele. Faça o que eu não tive coragem de fazer. Né, tá bom? Fez, fez. Não, era pra eu ter ido lá. Ah, pois. Mas aí eu não tive nenhuma mãe pra me encorajar assim. Então você, já que você tá tendo, vai lá. Converse com seu filho. Diga, meu filho, eu já sei. Eu sempre soube que você é gay. Isso não é problema. Isso não vai mudar nada. O amor é o mesmo. Não tem essa de ficar com vergonha dos outros. Pois eu não tenho vergonha do meu filho. Muito pelo contrário. Eu tenho orgulho. Porque, como eu falei, ele é um filho maravilhoso. Não me dá nenhum desgosto. Agora, se eu tivesse um filho bandido, ou que vivesse bebendo, caindo por os campos, aí eu tinha vergonha, sim. Eu tava aqui contando outra história. Mas não, eu tenho um filho gay. Graças a Deus, eu tenho um filho gay. E pronto. Isso pra mim é muito importante. Ah, eu vou passar o vídeo chorando, mulher, pelo amor de Deus. Deixa o ar chorar. Ai, é maravilhoso demais. Pergunta mais. Ai, perfeito. Olha, não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu vou passar o vídeo com essa voz de furiga agora. Não é todo mundo que tem esse privilégio. E a mãe de Tatá é maravilhosa demais. 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 E é isso. É muito bom saber que a mãe de Tatá aceita ele como ele é. E agradecer, né, a presença dela aqui. Pra tá incentivando outras mães também a aceitar seus filhos como eles são. Porque é muito mais fácil. Todo mundo fica feliz no final, né? Evita briga, evita discussão, evita um odiar o outro. Isso não é saudável pra ninguém. E a melhor coisa é a família se unir e enfrentar os obstáculos juntos. Porque fica muito mais fácil pra todo mundo. Ai, gente, a gente tá morrendo de chorar aqui, mas não é um choro ruim. É um choro de felicidade. A gente se emociona, a gente tá tão feliz ao ponto de soltar um cisco assim no olho. E como eles já estão encerrando, né, eu quero dizer mais uma vez a vocês. Levantem a cabeça mais. E vocês também, gays, que tão ouvindo isso aqui. Se não tiver apoio em casa, mas tenham paciência. Porque assim... Os pais de vocês talvez tenham sido criados como eu fui. Como meu esposo foi. Uma geração totalmente diferente dessa de vocês. Então não é fácil pros pais, principalmente pro pai, aceitar assim de cara. Não é aceitar. Aceitar tem que aceitar, porque filho é filho e ninguém joga fora, né? Mas vocês tenham paciência. Vão com calma. Não vão se desesperar por aí. Fazendo besteira. Ah, porque meus pais não aceitam. Que eu agora vou sair correndo por aí. E fazendo o que eu não dei pra chamar atenção. Não. Não vão por aí. Façam o que o meu filho fez. Continuem sendo pessoas boas. Pessoas do bem. Porque a gente sendo uma pessoa boa, todo mundo vai gostar. Independente que seja gay, ou que seja hétero. Qualquer coisa. Você sendo uma pessoa boa, continue sendo o que vocês são. Não vão mudar se não tiverem apoio. Um dia vocês vão chegar a alguém que vai dar apoio a vocês. Porque as coisas estão mudando, né? Daqui pra frente. A tendência é só melhorar, se Deus quiser. E é isso aí. Quem sabe amanhã, depois, não seja a mãe de vocês que estejam dando esse depoimento. Nossa. Perfeita, meu pai. Perfeita. Tata ama. Deixa eu dizer só uma coisa. Antes de encerrar o vídeo, Oliveira tinha falado pra mim um tempo aí atrás e tudo mais. Que a gente tava escutando no comecinho do canal. Que a gente escolheu os nomes de drag e tudo mais. E aí eu fui lá, ele escolheu o Oliveira, que ele gosta muito, se identifica. E eu escolhi Tata. Porque era um nomezinho aí que foi dado pra minha irmã. Ela só me chamava assim e tudo mais. Mas assim, eu deixei pra dizer nesse vídeo porque eu fiquei muito animada, assim. E é muito bom. Mas tem as duas pessoas, assim. As duas mulheres da minha vida que são espelhos pra mim. São maravilhosas. As duas tem Maria no nome. Sim. As duas tem Maria no nome. Então eu vou incluir o nome de algum jeito. Mas Tata vai ganhar um no nome Maria aí também. Pra ficar... Pra poder me espelhar mais nelas e nessa mulher maravilhosa e forte que é manhinha. Incrível. Gostasse? Amém. Pois tá bom. Talvez seja em inglês. Talvez seja Mary. Mas tudo bem. Mas é Maria do mesmo jeito. Bom, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês absorvam o que foi falado aqui. E vocês mães que também estão assistindo. Que olhem pros seus filhos e, né. Ouçam o que essa mãe tá aqui falando. E tentem mudar isso que tá na cabeça de vocês. Porque vocês vão ser muito mais felizes. Pode ter certeza. Então não esqueçam de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo. Relatem aqui as experiências de vocês também que a gente quer ouvir, né. A gente quer saber a experiência das outras pessoas. Das outras mães. Vai ser muito legal trocar essas experiências. E no próximo vídeo, Tata vai vir com um nome novo, né. É, vamos dar um nome aí. Um nome inspirado na mãe e na irmã. Yes. Nas fases maravilhosas que eu tenho. Mariotta. Mariotta não. O nome ainda está em face de planejamento. Não vamos... Tem várias ideias. Vamos se acalmar. Essa foto chama Marietta. Eu sou rápida. Marietta. Mariotta é uma marca que tá usada. Cuida, já tá falando demais. Incerra, incerra. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada a minha mãe que não vai dar mais sugestão de nome maravilhosa. Beijo, tchau. Então pronto, gente. É isso. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram também. Canal Drag Box. E no Twitter. Canal Drag Box. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Cadê o beijo de tchau? Yes. Tchau, tchau.